Fala galera, cola comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer o Kaipi Grinch Primeiro de tudo eu vou pegar a cachaça e pioca aqui ó Depois deixa eu pegar aqui o Curaçal Blue Vou pegar aqui também o xarope de maçã verde da fábrica, é muito bom Agora eu vou pegar aqui a vodka preta pra dar um toque especial no final do drink, hein? Vou pegar aqui também o xarope de açúcar pra dar aquele docinho no drink Vamos pegar aqui o limão Tahiti Vou pegar aqui essa faquinha pra cortar o limão Deixa eu pegar aqui o macerador Vou usar essa parte lisa pra não soltar muito o amargor do limão, beleza? Eu vou cortar o limão aqui, mas eu já vou deixar separadinha essa rodelinha aqui pra usar depois, tá? Se você conseguir lembrar, tira essa parte branca do bagacinho do meio ali pra não amargar o drink, beleza? Pra fazer esse drink eu vou pegar o copo Ilhabela, muito legal e perfeito pra caipirinha, viu? Bora jogar os limões aqui dentro do copo Vamos macerar esses limões Umas três ou quatro vezes já tá bom pra não largar muito o amargor do limão, beleza? Eu vou colocar aqui meia dose de xarope de açúcar Agora eu vou pôr meia dose de curaçal blue Vou colocar um terço de xarope de maçã verde Pegar aqui o suco de laranja Vou colocar meia dose de suco de laranja Deixa eu pegar a hipioca aqui Agora eu vou colocar aqui uma dose de cachaça e hipioca Vou pegar aqui a colher bailarina Agora eu vou mexer aqui pra misturar um pouco os ingredientes, beleza? Eu vou colocar duas pás de gelo Pra ficar bem legal Porque a gente vai usar o gelo picado pra decoração, beleza? E pra simbolizar que é uma caipirinha Eu vou colocar essa rodelinha de limão aqui na borda do copo Pra dar um toque natalino no drink A gente vai colocar essas três cerejinhas aqui de decoração As cerejas deixaram o drink com um aspecto bem legal, hein? E pra finalizar o drink A gente vai colocar a vodka preta Pra dar aquela invocada no Grinch Depois a gente vai terminar colocando o canudinho de papel Pra não arranjar treta com as tartarugas Olha que sensacional que ficou esse drink Caipirinha verde Pra alegrar o Natal do Grinch Que não gosta muito do Natal, né? Galerinha, vocês não tem noção de como ficou bom esse drink, hein? E eu duvido que depois desse drink O Grinch continue sem gostar do Natal, hein? Se você fizer esse drink em casa Posta aí e marca o arroba drinqueiros Que os drinks mais legais a gente vai postar no nosso stories Já aproveita pra ativar o sininho aí E ficar ligado em todos os nossos vídeos Com os drinks que estão saindo Belezinha? Vamos que vamos! Feliz Natal, pessoal! Bora virar drinqueiro! Aprecie com moderação